Olha o pessoal, acho bonito aqui dentro do projeto, ó. Projeto de algodão. Ah, acho bonito, eu gosto de filmar aqui, ó. Essas corujinhas aqui. Essa coruja aqui, ela tá tirada. Eu passei semana passada pra mim por rir. Ela tá com um bocado de filhote. Não sei se ela vai entrar no buraco. O buraco dela é aí, ó. Aqui é bonitinha. Na verdade não é o coruja, é a caburé. Tá cheio de filhote. Eu passei ali, eu contei seis filhotes semana passada. É, a fêmea tá dentro do buraco, quer ver? Não sei se você vai voar. Ó pessoal, aqui terminou, ó. Terminou a colheita do algodão. Ó o tanto que fica bonito, né? Fica bem munga, fica branca. Ó o jeito, ó. Terminou a colheita. Agora já estão preparando a terra pra plantar, né? Aí agora planta a soja. Ó a colheita do algodão. Terminaram agora essa semana a colheita. Então que esse projeto é grande, ó, enorme. Pessoal, deixando bem claro. Eu só entro nos projetos autorizados pelo dono, viu? Porque os donos são meus amigos e eles já me autorizam. Ó o caburé correndo. Eu vou mostrar pra vocês a casa dele. Vem aqui, ó. Como é que fica? O ninho dele, ele faz o ninho no meio da estrada. Aí a gente passa. Esse que tá do lado de fora é o macho. Só que eu vou mostrar pra vocês bem aqui, ó. A fêmea, ela tá bem aqui, ó. Ó o buraco aqui da fêmea. Os filhotes são tudo branquinhos. Eu vi os filhotes na semana passada. Ó o olho de escaburéu, gente. O povo diz que eu não enxergo de dia. Não sei se a gente... Aí, ó. Ele avôou. Lá pra frente. Vou deixar ele pra cuidar dos filhotes deles. Eu vou mais na frente. Ó ele zangou ali. Viu, pessoal? Tão com os projetos aqui, é bonito, ó. Agora eu vou ali mais na frente. O carro? O carro tá pra ali. Vou filmar o carro, não. É... Ó o tanque é bonito, pessoal. Quando termina a colheita, ó. Fica tudo branquinho de algodão. Aí quem tá preparando vai tornar a plantar. Agora vai plantar milho. Então fica bonito, lindo, né? Pessoal, eu vou terminar esse vídeo aqui. Porque eu vou ali pra me filmar uns tuiuiu. Eu vou terminar esse vídeo.